Será que você já passou por uma situação enigmática igual essa? Imagine a situação, você tem uma antena em cima do telhado, o cabo dessa antena desce e entra num amplificador de linha, do amplificador sai um cabo ligado a um divisor de sinal e esse divisor manda sinal para quatro televisores. E um determinado dia, dois dos quatro televisores que você tem perde bastante canais. E você então começa a fazer uma expressão no sistema para ver o que aconteceu e não descobre. Se você está passando por essa situação, já fez de tudo e não conseguiu resolver, chega para cá. Eu sou o Leo Paulino, você está no canal Antenas BHZ, seja muito bem-vindo. Como foi dito, você tem quatro televisores, poderia ser mais e alguns dos seus televisores perderam bastante canais. Aí como exemplo, você pega uma televisão, sobe em cima do telhado para fazer uma conferência para ver se os canais estão funcionando. E para sua surpresa, tudo parece normal. Você então vai até o amplificador e verifica que tem uma luz acesa. Você coloca a televisão após o sinal passar pelo amplificador e tudo parece estar normal. Mas o que não é normal para você é perceber que algum dos seus televisores ainda continuam sem alguns canais. Você então troca o divisor e mesmo assim não resolve. Eu vou te mostrar uma coisa que pode ter passado despercebido, mas com sua televisão, possivelmente você não iria identificar esse defeito. Bom, eu tenho na mesa dois amplificadores e todos os dois têm um ganho de 30 dB. Inicialmente o sinal será analisado pelo SatLink da Vivências que tem a função de medidor de campo. Sem o cabo da antena, temos 8 dB microvolts. Para você que não sabia, a utilização do parâmetro dB microvolt permite comparar facilmente a potência dos sinais em diferentes frequências e impedâncias. Agora quando eu ligo o cabo da antena direto no aparelho, sem passar pelo amplificador, está marcando 34 dB microvolts. Agora eu vou ligar o cabo da antena direto no amplificador e na saída eu vou fazer a medição. Veja que deu 19 dB microvolts no canal TV Mundial, que não funcionou, e no canal da TV Globo deu 57 dB microvolts e o canal funcionou. E ao colocar um novo amplificador, é possível notar que o canal da TV Mundial está funcionando e apresentando 62 dB microvolts. Já o canal da TV Globo também funcionando, apresentando 90 dB microvolts. Então gente boa, o canal da TV Mundial que apresentava somente 19 dB microvolts, passou a apresentar com um novo amplificador 62 dB microvolts e funcionando. E é por isso que eu falo, uma boa ferramenta e bom conhecimento ajuda bastante para desvendar alguns mistérios. Nessa situação tem pessoas que achariam que a antena teria saído fora da posição, desta forma subiriam no telhado, virariam a antena para várias direções e nada iria resolver, trocaria todo o cabeamento como exemplo e nada iria resolver. Mas agora como você já sabe, quando aparecer uma situação enigmática igual a essa, tente trocar somente o amplificador que isso pode resolver. Desejo a você um grande abraço e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho